E depois de dois dias desaparecido, o maquiador conhecido por trabalhar com celebridades foi encontrado, Silvana. Ele estava, gente, internado num hospital de São Gonçalo, isso mobilizou as redes sociais, todo mundo, ele está internado, né? Todo mundo postou lá, alguém tem notícias. É uma preocupação muito grande. E aí você vê, como esse maquiador atendia gente famosa, isso bombou na internet, né? Clientes já postaram, preocupados. Jefferson Monteiro, você tem detalhes aí ao vivo, ele foi encontrado no hospital. Até onde eu tinha acompanhado a história, me parece que ele estava até entubado, né? Isso mesmo, Faxé. Inclusive, a gente está em frente ao hospital, onde o Rico permanece internado, Alberto Torres, aqui no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. Ele permanece no CTI, está entubado e, infelizmente, o quadro de saúde dele é considerado estável. O Ricardo Luiz e Milani Tavares, o Rico, estava desaparecido, então, desde a última terça-feira. Ele era esperado para um trabalho com a atriz Letícia Spiller em Itaboraí, na região metropolitana, mas não tinha chegado ao destino. A suspeita é que Rico tenha sido vítima de um atropelamento. Ele foi encontrado desacordado por homens do Corpo de Bombeiros e trazido, então, aqui para o hospital Alberto Torres, no bairro do Colubandê. Como ele tinha deixado de dar notícias, o desaparecimento dele foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Aí, durante as investigações, os agentes descobriram que Rico tinha passado horas antes em que ele foi encontrado desacordado em Itaipuçu, que é distrito de Maricá. Inclusive, imagens de uma câmera de monitoramento de um bar mostra o Rico ali dentro desse estabelecimento comprando cigarros. Ele fica ali no balcão conversando, inclusive, com o dono desse estabelecimento e depois sai. Segundo a polícia, esse registro aconteceu uma hora e meia antes do maquiador ter sido encontrado desacordado. Aí, durante as investigações, os policiais localizaram, então, o Rico aqui no hospital. Repito que o quadro de saúde dele é considerado grave. Os parentes do Rico já foram ouvidos na Delegacia. Os investigadores, então, da Delegacia de Descoberta de Paradeiros continuam as investigações para tentar esclarecer o que de fato aconteceu. A primeira tese é que ele foi atropelado. A questão é que o carro dele ainda não foi encontrado. Então, as investigações continuam. Eu volto com vocês. Olha, então, está aí ele internado, estado grave, foi atropelado, né? Você vê, né? E estava aí indo para o trabalho, fazer um atendimento e acabou sendo colhido aí nas ruas, em São Gonçalo, 8 horas e 2 minutos. A gente espera muito e torce muito para que ele saia dessa. E aí 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 E aí